Olá queridos, graças e paz, estamos ao vivo no nosso novo projeto Na Mesa e Algo Novo Juntos, para nós fazermos um culto ao nome de Jesus, então você que está aqui online seja muito bem-vindo a essa experiência e que essa noite seja marcante para a sua vida que os louvores que nós vamos cantar venham tocar a sua alma, que a palavra que venha ser lançada, ela venha fazer morada no seu coração e venha se tornar verdade na sua vida viu, a partir de agora, toda semana nós vamos ter um culto online aqui com vocês, eu e meu amigo pastor Tiago Bartos e nós vamos aqui adorar a Deus junto com você, cantar louvores, deixar uma palavra ao seu coração, tá bom, então vamos nessa e que seja uma bênção na sua vida, tá bom, estou aqui com meus meninos, João, Josias, Vinícius, Lucas e vambora, vai ser incrível, equipe Algo Novo, equipe Na Mesa vai ser top demais, então vamos lá, que abençoe a sua vida viu, vamos! No mundo busquei, mas não preencheu-me, canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão então você veio e me trouxe pra perto e todo desejo é satisfeito em seu amor, cante! não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada é melhor que meu Deus, eu não tenho medo, dispor minhas fraquezas defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei Deus das montanhas, é o Deus dos vales Deus das montanhas, vocêscommens tão vazias, e não há uma prazer, eu não tenho medo, após quem não há uma prazer, Jones 20 nau Center, eu não tenho medo, destruindo o passo τό one, semana, Katrina Cliqueza Não há, não, não, não Não há nada Nada melhor, não há nada Nada melhor, não há nada Nada é melhor que meu Deus Torna luto em festa A vergonha em glória Traz beleza às cinzas O Senhor pode esfaçar Traz a vida Traz a vida ao sepulcro Faz de ossos soldado Faz no mar um caminhão O Senhor pode... Vamos, vamos, torna luto A vergonha em glória Traz beleza às cinzas O Senhor pode... Traz a vida Traz a vida ao sepulcro Faz de ossos soldado Faz no mar um caminhão A vergonha em glória Nada melhor, não há nada Nada melhor, não há nada Nada é melhor que meu Deus Não há nada Nada melhor, não há nada Nada melhor, não há nada Nada é melhor que meu Deus Vamos, 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 diga Torna luto em festa Torna luto em festa A vergonha em glória Traz beleza às cinzas Traz beleza às cinzas Traz beleza às cinzas Traz a vida ao sepulcro Faz de ossos soldado Traz no mar um caminhão O Senhor pode... O Senhor pode... O Senhor pode... Diga isso, Senhor O Senhor pode fazer... Levante as suas mãos aí onde você está Nós queremos profetizar a vitória de Deus sobre a sua vida A vitória de Deus sobre a sua casa Nós queremos profetizar a bênção de Deus sobre a sua vida agora Fecha os olhos onde você está Fecha os olhos Em Tua presença, Senhor Jesus Em Tua presença, Senhor Jesus Coloca a mão no seu coração e a outra levante as mãos ao alto e diga Santo Espírito Diga Santo Espírito Eu me rendo ao Seu Meu anseio é permanecer em Teu amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Diga, eu quero estar Vamos Eu quero estar Neste lugar Onde o mundo não me atraia Onde o mundo não me atraia Paixões não me seduzam Eu quero estar Neste lugar Só existe lugar Que isso acontece Diga Em Tua presença Em Tua presença Senhor Jesus É lá que eu quero estar Não existe lugar Melhor do que estar Na presença, meu irmão Em Tua presença Vamos Aumente o nível Da sua duração Aumente o nível Da sua entrega Jesus Oh Levante as suas mãos Onde você está E diga Santo Santo Espírito Diga Eu me rendo Eu me rendo Ao Teu Ei O meu anseio É Permanecer Em Tua Amor Em Tua Em Tua Em Tua presença Em Tua presença Senhor Amor 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 De novo, de novo, de novo, de novo Vamos Em Tua presença, Senhor Jesus Em Tua presença, em Tua presença Santo Espírito Eu me rei O meu anseio Como eu anseio por Ti O que importa não são os lugares confortáveis O que importa não são os lugares mais luxuosos Porque todo lugar é comum até Jesus passar por ele Todo lugar é comum até Jesus o visitar Lucas, o lugar onde eu habito não é confortável O lugar onde eu habito não é luxuoso O lugar onde eu habito Não tem muito conforto, mas Quem o visita esse lugar? Quem é que está com você, onde você está? Um cara caiu estando no jardim E o outro subiu a escada Viu anjo subindo e descendo Dormindo em um deserto com a cabeça numa pedra Ei, querido Não importa o lugar onde você esteja Importa o que você vê Quem te acompanha Quem está com você Não, não, não O melhor lugar para você estar Não é um hotel sem estrelas O melhor lugar para você estar Não é uma casa luciosa Não, não O melhor lugar para você estar Ainda é nos pés de Jesus O melhor lugar para você estar Ainda é na presença de Deus Não, não, não se comode Com o lugar que você habita hoje O negócio é Quem está com você nesse lugar Quem está te visitando aí Quem está com você agora É, meu irmão Não importa se é luxuoso Não importa se é confortável Não, não O que importa é Quem está com você Em tua presença Senhor Em tua presença Em tua Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Dó, dó, dó Santo, és incomparável, não há outro como tu, rei nação Santo, não há outro como tu, rei nação Santo, és incomparável, não há outro como tu Santo, 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 vamos lá Santo, és incomparável Santo, és incomparável, não há outro como tu, rei nação Santo, você pode ir onde você está meu irmão, aplaudir em nome de Jesus, onde você está, Lucas, mas é online, não, não, não querido, você não entendeu nada, eu não vim aqui para ter stream não, eu vim aqui é para ministrar o seu coração e dizer, não existe um lugar bom, existe quem está com você nesse lugar, que Deus abençoe, eu quero que você agora receba com muito carinho, meu irmão, já está aqui comigo, pastor Tiago Bartos, na mesa meu irmão, esquece, vai ser incrível, que Deus fale o seu coração, Tiagão, é com você, vamos embora Fala Lucas, deixa comigo irmão, estamos juntos Olá povo de Deus, povo de Deus, meu coração está transbordando de alegria, estamos iniciando hoje, uma união de dois propósitos que no final unificam para um único propósito, algo novo e a mesa iniciam hoje um projeto dos céus, para nossa vida e para sua vida, eu tenho certeza que o que iremos conversar, o que iremos explanar, fora o que vocês acabaram de ver, o Lucas é uma tocha humana, a boca dele sai em notas que transformam vidas, vocês acabaram de escutar, então eu peço que Deus, através das palavras que saiam da minha boca, transforme o seu coração de alguma forma, que eu possa agregar, não só com palavras, mas com algo diferenciado para a sua vida, que você viva o novo de Deus, que você viva algo novo, e vamos iniciar hoje o nosso projeto com algo muito especial, um tema que Deus tem colocado no meu coração, um tema, um tema aonde me ensina muito, o tema é, Deus não esqueceu de você, e esse tema é um tema que ele, quem nunca se sentiu esquecido, quem nunca chegou a pensar em determinado momento que, por que Deus me esqueceu, por que Deus não me responde, por que Deus me guardou nessa prisão, por que eu não saio desse deserto, e tem um texto que ele me ensina muito, tem uma história que fala de José, em Gênesis, conta a história de José, um filho amado, um filho que era visto pelo seu pai, diferente dos seus irmãos, o texto diz que ele usava uma roupa diferente dos seus irmãos, o texto é Gênesis 40, 14 e 15, eu vou ler para você, o texto diz, quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim, fale de mim ao faraó, para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra, natal, a terra dos hebreus, e agora estou nesta prisão, aonde fui lançado sem motivo justo, José, como eu falei, era um filho amado do pai dele, era um filho que o pai tinha um amor diferente, e a história conta que os seus irmãos tinham muitos ciúmes dele, os irmãos jogaram ele no buraco, os irmãos venderam ele para que fosse escravo no mercado de escravos, depois ele foi parar na casa do chefe do exército do faraó, lá ele foi acusado de, vamos chamar hoje de tentativa de estupro, e foi parar numa prisão, essa passagem é quando José tinha acabado de traduzir dois sonhos, e para esse que ele fala, era o copeiro, aonde José tinha falado para ele que ele voltaria a servir o rei, enquanto para o padeiro, nessa mesma passagem, ele tinha decretado a sua morte, então José humanamente, ele chega para o copeiro e fala assim, ei, quando você estiver de boa, quando você estiver lá, não esquece de mim, eu não aguento mais ficar nessa prisão, é injusto para mim, quantas vezes a gente foi acusado injustamente, quantas vezes a gente foi arrancado do nosso lugar geograficamente, levado para um outro lugar, é o que José está dizendo, me arrancaram da terra dos hebreus, que foi os irmãos que venderam para o mercado dos escravos, ele está dizendo que ele foi preso injustamente, a esposa daquele chefe do exército o acusou, sendo que ela queria se deitar com José e ele não negociou seus princípios, ele disse não, então quantas vezes eu, você, alguém que você conhece, foi acusado injustamente, quantas vezes a gente se sente numa prisão e José era um homem de Deus, a Bíblia e hoje a gente escuta muito sobre José, que era o homem dos sonhos, porque ele teve dois sonhos, depois ele acabou revelando dois sonhos, ele tinha um relacionamento com Deus, José era um homem de Deus, José tinha fé, José tinha um tempo, a Bíblia diz que todos os lugares aonde José colocou a planta dos seus pés, se fizeram melhor, a prisão se fez melhor, a casa de Potifar, que era o chefe do exército, se fez melhor e prosperou mais, o mercado de escravos, a Bíblia diz que se fez melhor, então aonde José colocava a planta dos pés, José era um sonho de Deus, José era algo que, era uma pessoa com muito relacionamento, só que mesmo assim, José teve um lapso, um ato totalmente humano, quando ele vê que aquele homem vai sair da prisão, ele pede para que aquele homem, quando estiver em frente ao faraó, já bem estabilizado, que lembre-se dele, mas o que o texto diz? que aquele homem saiu e esqueceu de José, quantas vezes você já ajudou alguém, quantas vezes nós já ajudamos alguém e quando nós pedimos ajuda para aquela pessoa, quando nós pedimos, como o caso de José, ei, quando você estiver bem para caramba, lembra de mim, quantas vezes? e aquelas pessoas simplesmente esquecem da gente, o texto ele ensina que às vezes não tem muito somente baseado no relacionamento com Deus, nós somos humanos, nós somos humanos, a gente muitas vezes não entende as prisões a qual Deus permite que a gente fique, a gente quer o imediatismo da solução, a gente acha, nossa, mas eu não fiz isso, eu não mereço, ei, nem sempre o que você está passando tem a ver com merecimento e sim com necessidade, Deus está querendo usar esse tempo que você está na prisão para te guardar, para te preparar, para te lapidar, cada processo, Deus tem um plano perfeito, aqui a Bíblia diz que se passaram dois anos, dois anos o copeiro estava trabalhando sem nem lembrar de José, até que o faraó tem um sonho que o perturba, e ele manda chamar todos os adivinhos, todos os religiosos, todas as pessoas que poderiam de alguma forma explicar para ele aquele sonho, revelar, traduzir aquele sonho, ninguém sabia o que fazer, certo dia diz o texto, o copeiro escutando, ele tem um lembrete, ele lembra e fala, tem um hebreu, tem José, ele chega até o faraó, pede permissão para falar com o faraó, e ele fala que ele sabe quem pode explicar aquele sonho, e o que é muito incrível, se nós pegarmos o texto, eu me identifico demais, eu por algum tempo, quando o início da minha conversão, eu conto muito sobre isso, que eu me tornei aqueles cristãos convertidos, apaixonados pela palavra, eu comecei a estudar muito a palavra, e eu gostava demais, eu me transformei por um determinado momento, só que as coisas não mudavam, eu falava com Deus, e Deus não mudava, as minhas dívidas continuavam aumentando, não se abria uma porta de projeto, não se abria uma porta de negócio, e eu falava pra Deus, eu falava pra moça que me discipulava na época, por que que não acontece nada? Por que que já fazem meses que eu me converti, fazem meses que eu aceitei a Cristo, fazem meses que eu fui batizado com o Espírito Santo, e por que que nada muda? Por que que as coisas não acontecem? E eu lembro que eu questionava muito a Deus sobre isso, do meu jeito, certo ou errado, eu questionava, porque como José, eu me sentia esquecido, a Bíblia diz que José foi dois anos, eu foram alguns meses, e eu me sentia esquecido, até que um dia, a Bíblia diz que alguém, que foi o faró, incomodado por um sonho, precisa de uma solução, quem vai poder me explicar esse sonho? E o texto diz que ele procurou em todos os cantos, ele mandou chamar todo mundo, todo mundo, até que José foi lembrado. E é muito incrível, hoje eu estava conversando com uma amiga minha, com a pastora Marisa, que vai ser uma das nossas convidadas aqui, vai ser incrível, vai ser poderoso, e eu estava falando pra ela o que o que me chama muita atenção nessa passagem, é que o faraó questiona o copeiro, tá, mas como que tu sabe que ele tem, que ele pode fazer isso? E aí o copeiro, resumidamente, Tiagueis diz, porque eu estou aqui, porque o sonho do copeiro, José disse, você voltará a servir o rei, e o padeiro que tinha junto com ele o sonho na mesma noite, você morrerá. Então, manda-se chamar José. Vão até a prisão, buscam José, a Bíblia diz que ele se, se, algumas traduções, pra hoje, ele faz a barba, se arruma, se limpa, põe uma veste nova e vai até a presença do faraó. E quando ele chega lá, o que é mais incrível, o faraó pergunta se ele pode traduzir o sonho. Ele fala, eu não, mas o meu Deus pode. O tamanho do relacionamento de José com Deus, o quanto ele entendia que não tinha a ver com ele, e sim sobre ele, não tinha a ver com a sua capacidade, e sim com aquele que o capacitava. Então, o faraó conta pra ele o sonho. E José explica tim-tim por tim-tim. Ele ora ao Senhor, e o Senhor, através da boca de José, explica tim-tim por tim-tim, tim-tim por tim-tim. E, resumidamente, José se torna o governador. Aquele homem que foi arrancado da sua terra, foi vendido, acusado e preso. Aquele homem se tornou o governador. Mas, ué, ele não estava esquecido em uma prisão? Mas, ué, aquele copeiro, não esqueceu, largou ele lá? Mas, ué, os seus irmãos não o jogaram no buraco? Seus irmãos não o venderam? Mas, ué, a esposa de Potifar não o acusou? Mas, ué, de repente, o de repente que não existe, o de repente aconteceu. José, de um esquecido na prisão, se tornou a solução do povo. Então, o que eu aprendo com isso? Deus não te esqueceu em uma prisão. Deus não te abandonou. Ele te guardou. Ele está te guardando. E, na hora certa, você vai vir para ser a solução, como José. José estava lá, dois anos. E o que é mais incrível? Se, humanamente, aquele copeiro tivesse lembrado ou feito a vontade humana de José. Hoje, a gente estaria lendo que José tinha se tornado um padeiro. Porque a necessidade daquele faraó era o padeiro que ele recém tinha mandado matar no seu aniversário. Só que, o copeiro esqueceu de José. Ele não esqueceu. Deus tirou José dos pensamentos daquele copeiro. Porque precisava guardar José para o tempo certo José ser a solução e não um padeiro. Porque os planos de Deus são perfeitos. Eu não sei qual é a prisão que você está. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o quanto você tem pedido ao Senhor e Ele tem se calado. Ei, 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 ei. O silêncio de Deus às vezes é a resposta que você está esperando. Se Deus não falou, não se mova. Apenas olhe para que o Senhor te capacite nesse tempo. Para que o Senhor não deixe de forma alguma o inimigo tirar de você a certeza que os planos de Deus são perfeitos. Eu sei que você pode pensar Ah, Tiago, para ti é fácil, tu não está passando por isso. Ei, eu já passei. Eu já estive na prisão. Eu já fui jogado no buraco. Eu já fui vendido como escravo. E eu já fui acusado por muitas coisas. Eu não estou me comparando com José. Mas eu estou dizendo para você que eu sei o quanto é difícil esperar o tempo de Deus. eu sei o quanto é difícil ter a consciência e o entendimento dos céus que a gente está sendo moldado, que a gente está sendo como uma lâmina afiado. Toda semana, todo dia, todo minuto, o tempo que José estava. Por que que José sai de uma prisão, um preso sai para governador? O que que a história diz? Ele passou pelo mercado de escravos. Ele esteve com a realeza porque ele servia na casa do chefe do exército Potifar. depois ele foi para uma prisão. Então ele foi capacitado em cada lugar que ele passou. Ele estava pronto. Ele não precisou sair dali e se preparar para nada. Como minha amiga falou hoje para mim, ele não precisou de estágio, Tiago. Exato, ele não precisou de estágio. Você não vai precisar de estágio quando você sair da prisão, quando Deus lembrar de você, quando Deus... Não é lembrar, filho, não é lembrar. Ele apenas vai dizer, agora chegou o tempo do que eu sonhei para você. E não os teus sonhos vão se cumprir e sim os sonhos de Deus. Eu tenho a vontade permissiva e a vontade absoluta. A vontade absoluta do Senhor, ela é sobrenatural para a sua vida. Não desista, não desista. Pode ser que em determinado momento do caminho, você faça como José. Você tente colocar as suas mãos de alguma forma, você tente fazer, pedir ajuda humanamente falando. Pode ser que isso aconteça, mas ei, volte para a presença de Deus, lembre de onde Deus se tirou, lembre de tudo que Deus fez. Assim como José, não tem a ver com coisas ou pessoas e sim com o que você carrega. Eu creio no que você carrega. Assim como José, eu creio que você daqui a pouco, daqui a pouco, não desiste. Está chegando a sua bênção. Eu creio que você será um governador. Eu creio que Deus não errou quando escolheu você. Sabe, quando Deus manda o seu filho para que a gente tenha a oportunidade, a oportunidade de ser salvo, quando Ele manda o seu filho para que a gente se livre dos nossos pecados, para que a gente seja perdoado, Deus, Ele está dando um gesto do qual diariamente eu agradeço. Só que eu não posso esquecer das minhas responsabilidades. Deus pode fazer todas as coisas. Às vezes, a situação que você está passando, ela não muda porque Deus está usando dessa situação para mudar você. Depois dessa mensagem, eu peço que você busque o Senhor no secreto e entenda se a prisão da qual você está nesse momento, ela é uma prisão de cuidado, de guarda, de te separar para o tempo certo ou se ela é uma prisão que ainda você precisa aprender alguma coisa. Se é uma prisão que ainda você precisa ser afiado, preparado. sabe? Com Jesus as coisas são mais tranquilas. Não vai ter luta? Não, 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 não. Não é isso que eu estou falando. Sabe por que ela é mais tranquila? Porque quando você começa a andar com Jesus, você tem certeza do final e meio ao processo. Você vai ter uma fé que você não vai entender. Às vezes, você não teve a possibilidade ou você não conseguiu ou por algum motivo por muitas dúvidas, você ainda não declarou isso. Você ainda não aceitou a Cristo como o seu único Salvador, como o único caminho. Talvez você não fez isso por dúvidas, mas Tiago, o que eu tenho que fazer? Tiago, o que eu tenho que mudar? Ei, ei, você não tem que mudar nada do jeitinho que você está aí, cheio de pecado, cheio de eu, não tem problema. Você vem do jeito que você está. Jesus te recebe do jeito que você está. Eu sempre digo, Satanás conhece o seu nome, mas ele só te chama pelos seus pecados. Só que Jesus hoje, conhecendo os seus pecados, ele te chama pelo nome. Então eu queria te dar a oportunidade, você que está nos assistindo, de tomar essa decisão. Talvez você nunca teve a oportunidade, mas que você tome essa decisão de aceitar a Cristo. E também eu queria dar a oportunidade para você que às vezes já aceitou, só que por algumas circunstâncias da vida, por alguma situação, você foi afastada da casa do Senhor. Assim como aquele filho pródigo, que você foi afastado, você saiu de perto do seu pai. Hoje é noite de voltar para casa. A Bíblia diz que aquele pai recebeu o filho com anel de ouro, com vestes novas, fez uma grande festa e matou o seu melhor animal. O que eu queria dizer para você, hoje Deus te recebe com vestes novas, com anel de ouro, com uma grande festa nos céus. Porque você, filho amado, está voltando para casa. Então se você é uma dessas duas pessoas, se você é uma pessoa que hoje está aceitando pela primeira vez, escreve aí, escreve aí, escreve, eu aceito. Se você está voltando, escreve, eu volto e eu aceito. Vou dar um minuto para que você tenha esse tempo para poder tomar essa decisão. Para mim, a sua decisão não vai mudar nada. Só que, para você, pode mudar tudo. então, não perca essa oportunidade de hoje. Aceitar ou voltar para casa. Eu tenho certeza que grande, grande vai ser a transformação na sua vida. Agora você tem um minutinho aí para você pensar, para você orar, para que você possa tomar essa decisão. Eu vou estar aqui em oração por você durante esse minuto. O que você acha Senhor nosso Deus e nosso Pai estou aqui na tua presença meu Pai pedindo por essas pessoas que decidiram hoje aceitar a Cristo como seu único Salvador como um único caminho Pai eu peço por essas vidas que você escreva o nome deles no livro da vida eu tenho certeza que existe uma festa nos céus por essas pessoas que tomaram essa decisão Pai e os outros que estão voltando para casa os outros que decidiram e perceberam que não tem como ficar longe da casa do Pai receba eles Pai de braços abertos com aconchego, com amor e que eles nunca mais saiam da sua presença Deus, eu tenho certeza que inicia uma nova estação na vida dos teus filhos Pai eu declaro um novo tempo um tempo de abundância abundância de prosperidade uma abundância espiritual na casa, na família e nos negócios Pai essa é a minha oração nessa noite em nome de Jesus se você crê nessa palavra diga amém eu tenho certeza que não tem mais a ver com o que Deus ainda vai fazer e sim com aquilo que já está feito Deus abençoe a sua vida e eu não posso esquecer se você gostou se Deus falou com você nessa noite ei, compartilha compartilha esse vídeo com todas as pessoas que precisam escutar essa palavra pessoas que às vezes você conhece estão em uma prisão estão passando por algum momento que estão se sentindo esquecidas compartilha com elas compartilha com todo mundo que você ama eu tenho certeza que Deus falará o coração dessas pessoas e essas pessoas também serão transformadas a nossa ideia é toda semana você ter um vídeo novo toda semana eu e meu irmão Agostinho vamos estar trazendo um louvor dos céus uma palavra dos céus para a sua vida com convidados incríveis então acione o sininho aqui você vai receber logo que a gente lançar você já recebe em primeira mão todo o conteúdo todo o material vai estar no canal do Lucas Agostinho o canal do Algo Novo no canal A Mesa então tanto nas plataformas do Youtube na plataforma do Instagram no Facebook você tem lá gravado então acompanha a gente Deus abençoe a sua vida Deus é contigo Deus abençoe a sua vida você pode ter um vídeo que você tem um vídeo